E aí, galera do AllBlue! Beleza com vocês? S-Blue S de número 139! Estamos aqui para responder as suas perguntas... Elucidá-las! Elucidar as suas dúvidas! É, galera, esse quadro que é inspirado no quadro de perguntas e respostas, né? Na sessão de perguntas e respostas dos volumes encadernados de One Piece. E as perguntas são escolhidas pela curadoria do QG. Sempre esse trio gostosinho que escolhe as perguntas e em julho temos um novo trio. E vamos embora! Gostaram da camisa, galera? A camisa oficial do AllBlue tá linda demais, né? A lojinha tá pra nascer em breve e você já pode concorrer a essa camisa. Porque somos 91 mil inscritos e esse é o prêmio que será sorteado agora dos 91 mil. E vão se ligando, galera, que até os 100 mil... World to Gold! Até os 100 mil inscritos teremos sorteio a cada mil. 92 mil inscritos, 93 mil inscritos, 94 mil inscritos. Sempre um sorteio a cada mil. Se liga na fanpage do AllBlue, a camisa já tá sendo sorteada lá porque somos 91 mil. E rumo aos 100 mil! Agora vamos ver um recado aqui da curadoria. E aí, galera do AllBlue, voltando aos tempos sem mortos. Aqui quem vos fala é a curadoria, Onikiri! Tudo beleza com vocês? Nós estamos sussos aí, que capítulo? Não, depois de Power Rangers e Winx. Tivemos Sanji imitando. Até que, enfim. Cala a boca! Sanji imita sempre nesse caralho. E a Nami falando que já sabíamos. Que sem Zoro não dá. Valeu, falou. Falou, Cletson que escreveu essa porra, não foi? Ah, sim, por ele. Agora vamos às perguntas gostosinhas e bom. Esse bloco é saturno. Só pra esclarecer esse negócio que a Nami falou do Zoro. O que ela quis dizer ali, galerela? Se precisarmos lutar, o dono precisa estar completo. Mas a galera... Ah, Zoro! Que porra nenhuma, caralho! Essa aí, a galera é foda. Agora vamos às perguntas gostosinhas e bom. É simulo esse a todos. Venham para o QG. Aqui a gente tem o Matheus seduzinho sem camisa. O que, meu irmão? Propaganda é a alma do negócio, capitão. Atenciosamente, membros da curadoria André Sarpini, Augusto Salwano e Cletson Carlos. Os três aqui sendo nomeados, mas foi com certeza o Cletson que escreveu essa porra. Enfim, vamos para as perguntas do site. A primeira é de Vinícius Aguiar. Fala, capitão. Tudo bom? Sobre a Reverie. A Reverie que estampou aí a thumbnail desse vídeo, né? Foram duas perguntas diferentes sobre o mesmo tema da Reverie. E a de Vinícius Aguiar é... Sobre a Reverie, qual você acha que será a participação dos revolucionários? Vocês acham mesmo que eles vão pra lá? Eu acredito que o arco da Reverie, ele será passado pra gente de uma maneira mais dinâmica. Alguém lendo um jornal, algumas cenas sendo vistas na penumbra, tipo quando o Jimmy fala do Barba Negra, tá lá ele atrás, escuro, né? Algo do tipo. Porque eu acho que se formos ver um arco da Reverie, precisa ter a presença do Rufy pra estar testemunhando aquilo. Porque o One Piece é uma história que acompanha o ponto de vista do Rufy. Então não vai ter muita informação da Reverie assim. Não de lutas, de batalha, caso porventura aconteça alguma coisa. Mas as informações que forem ditas na Reverie deverão ser passadas pra gente por meio dos Mugiwaras lendo jornal, de repente a Robin lendo jornal lá em um ano. Bom, eu acredito que eles aparecerão de surpresa no momento em que todos os líderes estiverem reunidos. Porém o que mais me intriga é o reencontro entre Sabo e Steli. Tu imagina esse encontro, né? Que pode... não deve ser agora, eu acredito. Já que Steli se tornou o sonho dos pais de Sabo. Provavelmente veremos que o nobre jogará na cara do Sabo o que ele se tornou. E provavelmente vai falar sobre a morte de Ace, fazendo com que possamos ver um vislumbre do despertar da Mera Mera no Mi. Chamas azuis pelas lembranças do Ace. Aí eu acho que ia ficar muito parecido com o fruto do Marco. Eu acho que esse encontro vai mais pra frente. E eu acho que o Steli é um personagem que o Sabo não deve nem ligar. Aquele tipo o Herumepo no começo de One Piece. É tão bosta que o Sabo não deve pegar ar, ficar furioso por causa dele. Um grande abraço, Capitão. Rumo aos 100 mil. Muito obrigado, meu querido. Rumo aos 100k. Matheus Felipe de Azevedo. Uma teoria que vem carregando há bastante. É sobre o despertar do Haki do Rei. Despertar, tu fala em relação ao que a gente vê das Akuma no Mi? Ou você simplesmente ganhar o Haki do Rei, adquirir? Despertar do Haki do Rei fosse uma habilidade que fizesse com que o usuário não gastasse mais energia a utilizar o Haki. E que somente o Rei poderá despertá-lo. Ah, não creio. Senão vai ficar muito apelão você não gastar energia. Creio que não seja muito impossível, pois somente alguns podem ter o Haki do Rei. E isso, além de fazer o Rufi perder o ponto fraco de gastar muita energia usando o Haki, também poderia responder a pergunta do porquê o Rei dos Piratas era tão forte. Rumo aos 100k. É, mas eu acho que, assim, pode ter um meio de você reduzir a quantidade de energia gasta, mas não que, tipo, zere. Ah, vamos... Alguma técnica que não gaste Haki, porra. Aí tem que ter uma contramedida para uma técnica apelona do Rufi. A gente vê que hoje, Guia 2nd e Guia 3rd, elas tinham seus pontos fracos, principalmente o 3rd, que fazia ele ficar pequenininho. Não é mais... Ele não fica mais pequenininho, não tem esse ponto fraco. Mas, em contrapartida, o Guia 3rd, ele virou uma técnica nível médio ali. De boa. Ele deu agora um balaço no Elephant Gun na Big Man. É um soco normal para o Rufi hoje em dia, um Elephant Gun. Então, acredito que o Guia Force, que é a sua técnica mais forte e apelona aí, precisa sim ter um ponto fraco, para ter até sensação de perigo, né? Ângelo D. Mendes, talvez já respondida, mas decidi perguntar. Antes de começar, quero falar que acompanho o canal já há bastante tempo e gosto bastante do teu trabalho. Acho muito engraçado os vídeos e de muita boa qualidade. Muito obrigado, meu querido. É bem legal saber que tu acompanha há muito tempo. Mas, indo para a pergunta. Como você acha que o Rufi vencerá o Kaido? Nem o Oda sabe. Tu quer me perguntar? Mas, vamos lá. Ele pode apresentar novas técnicas para enfrentar o Kaido? Talvez o Guia 50, né? De repente, ou uma outra técnica aí, baseada em algum inimigo. A gente sabe que ele criou o Guia 2nd a partir do soro da CP9. Então, vai que o bando do Kaido inspira ele para alguma coisa. Não o Guia 50, mas vai que ele cria uma outra variação do Guia Force. A gente tem que lembrar que o Guia Force tem variações, que a gente viu agora em Whole Cake contra o Charlotte Cracker. O Bound Man foi apresentado em Dress Rosa e foi usado novamente contra o Cracker. E, posteriormente, o Tank Man. Então, vai que ele cria uma outra coisa aí, né? Ou ele usará mais forças como os aliados ou até mesmo armas ancestrais. Pode ser viagem, mas para uma fera que já tentou se matar várias vezes e nunca conseguiu, se matar, mas o Kaido já foi derrotado 80 vezes, sei lá quantas vezes tem na apresentação dele. Eu acho que o Rufi vai usar uma variação do Guia Force e lutar com aliados. Seria bem interessante a gente ver aquele tag trio de Sabound. O Rufi lutando em conjunto com o Trafalgar LoL e com o Kid. Ia ser muito foda o Kid, que tem todo motivo para lutar contra o Kaido, que é estar aprisionado, foi traído pela aliança do Apu e tal. Resta ver se o Basil Hawkins é traído também. Se não, de que outra forma? E depois o que acontecerá? O que irá mudar? E as recompensas do Rufi e do bando inteiro com certeza vão aumentar. Um abraço de Portugal. Aê, Ângelo. E saiba, Ângelo, você de Portugal, que os prêmios de 92 a 100k, serão nove figuras aí, serão sorteios que contemplarão o mundo todo. Tu vai poder participar. Não é território nacional fechado para o Brasil. Tu vai poder participar sim, velho. Vê que foda. Arthur Silva manda a próxima. Fala, Gabitão. Tudo beleza? Comigo está tudo ótimo. Que bom você responder antes de eu perguntar. Fico feliz que está tudo ótimo. Comigo está tudo bem. Recentemente, elaborei uma fanfic com um personagem que tem uma Zoan Yokai, com animais do folclore japonês, como o Bakeneko, no meu caso. Será que é possível haver uma nova modalidade de Zoan, ou ela entrar como mitológica? Seria legal. As Zoans amaldiçoadas, de repente. Imagina se em um ano vimos um usuário com a fruta da raposa de nove caudas, ou se o próprio Joy Boy fosse o usuário da fruta do rei macaco. Ah, seria legal. Mas essa, será que já entraria nas mitológicas? Seria super massa. Um grande abraço e uma 100k. Pô, bem interessante. Deixa o teu fanfic aí nos comentários aí, ou parte dela, para empolgar a galera a ler. Tu pode deixar um parágrafo e o link para a galera ler o resto aí, Arthur. Seria interessante. Richard Clapton. Ele que é o filho de Eric Clapton. Uau! Vamos lá. Fala, Capitão. Tudo super? Joinha? Super? Eu estava pensando a respeito da Reverie. Olha aí, a segunda pergunta sobre a Reverie. E uma pergunta com uma temática diferente. O objetivo do Fujitora nela, de dissolver por completo o sistema dos xixibukais, como ele prometeu em Dras Rosa. Com o relatório dele a respeito dos ocorridos em Dras Rosa, a presença do Heriku, e com tantas testemunhas oculates, que presenciaram oculares, que presenciaram a vilania do Doff, é muito improvável que o governo ignore as provas para manter o sistema. Então a pergunta é, você acha que os xixibukais vão continuar existindo após o devaneio, ou os corsários serão excomungados? Acho que é. A Reverie é um ponto importante para o Fujitora mostrar os seus pontos. Mas será que ele vai ter uma participação ativa na Reverie? O Heriku, ele pode trazer isso à tona, realmente. O Nefertari Cobra, ele quer conversar sobre Pony Glyphs. O Rei Heriku poderia conversar sobre o sistema dos xixibukais, o quanto Dras Rosa sofreu há 10 anos. Durante 10 anos, né? E seria interessante se o sistema acabasse no meio da história de One Piece, o Fujitora ficando feliz com isso, né? Ele vê que o Rei Heriku seguiu com esse propósito aí dele, de extinguir a classe dos xixibukais, e uma outra classe surgir, né? Para equilibrar os poderes. Acredito que a Marinha podia surgir aí com, sei lá, os sete marinheiros mais fodas, e temos personagens novos aí entrando também. Abraço e rumo aos 100k mais fortes do que nunca. É, meu querido, muito obrigado. E agora as perguntas da galera do QG. Elton Silva manda primeiro. Matheus acha que existe a possibilidade de vermos Sanji ainda nesse arco de Whole Cake mostrar alguma nova técnica suprema se por acaso ele vier a enfrentar, junto com o Rufi, a Big Man? Ou quem sabe no mano a mano contra algum membro de sua tripulação? Já tá tendo a polêmica de que o Sanji bateu numa mulher. E é isso aí mesmo. O Oda precisa explicar direitinho, porque ele foi atacar a Big Man com o golpe flamejante e tal. Então, se ele criar um novo golpe, não acredito que uma técnica, mas um golpe novo, especial, seria oportuno ele usar contra o Katakuri. Ou contra o Prometheus, como eu tô imaginando, né? Vocês viram ontem no vídeo de previsões acho que eu tô imaginando um tag trio do Rufi, Nami e Sanji contra a Big Man. Mas vamos continuando. O que você acha de Sanji conseguir se um Diablo Jambi a las chamas negras, tipo o Riei de Yu Yu Hakusho? Só que nesse caso seria suas chamas embebidas, né? Num poderoso hack do armamento. Seria legal, porque faria jus de verdade a alcunha perna negra. Curtir. E ele tá com roupa branca, né? De casamento. Seria foda. Ou talvez alguma técnica al-cama que, por ser contra a sua natureza, ele evita ao máximo usá-la. Seria engraçadão pra caralho. Uma medalha de prata. A placa de prata tá chegando nos 100k. É isso aí. Seria engraçado ele ter pegado alguma técnica al-cama da galera, né? Se bem que ele foi enfrentando os discípulos, os mestres cozinheiros de Tamatebaco, não. Tamatebaco é a caixa, é... Como é o nome da ilha dos al-cama, galera? Lembrem aí que eu esqueci. Mas ele enfrentou 99 mestres e pegou as receitas. Mas vai que ele assimilou uma coisa tipo o Rufi. Ele assimilou o soro da Sepinari e inventou o Gears Second. Então seria engraçado o... O... Kamabaka, lembrei. Seria engraçado ele em Kamabaka ter assimilado alguma coisa ao Kama e misturado as suas técnicas. E ele, puto, depois. Seria engraçado. Ele dá um golpe. Ele diz, por que eu fiz isso? Seria muito engraçado. Sérgio Silveira, Matheus, tenho pensado na seguinte hipótese, levando em conta que a guerra maia-meia representa a Alemanha nazista e o bando da Big Man a Rússia com o suposto igualitarismo imposto pela ditadura da Mama. Não sou historiador. E me corrija se estiver errado. Mas ao que me lembro, no final da Primeira Guerra Mundial, os aliados historiosos foram França, Itália, Bélgica e Grécia que ganharam territórios. Eu não lembro direito, mas... tô vendo que a maioria tá certa. Mas Bélgica, por exemplo, não tô lembrado. Já o Império Russo teve o poder tomado pelos bolcheviques e a Alemanha, quem mais sofreu. Teve perdas de territórios e as financeiras, gerando insatisfação que levou à Segunda Grande Guerra, resumindo bem mal e porcamente. Pensando assim, acho que poderia acontecer o seguinte... No final desse arco, a aliança do Chapéu de Palha e Capone sairão fugidos, porém os olhos do mundo vitoriosos contra o Yonkou. A guerra maçará mais prejudicada, perdendo parte dos seus navios e tecnologia, sim, e a Big Man terá sua credibilidade abalada, perdendo território e até alguns filhos insatisfeitos saindo do bando com muitos problemas internos. Massa, gostei. Assim, depois desse arco, pode ser que comece a movimentação da guerra meia-meia juntamente com o bando do Beji, ambos insatisfeitos com os resultados dos fatos dessa batalha, comece a procurar a aliança com outro Yonkou e de início a Grande Guerra Prometida por Oda no final de One Piece. Mas aí não, aí eu não acho que isso traria consequências. Essa tua analogia e teoria traria consequências para o futuro da Guerma mais uma vez estar com o Yonkou, acho que ia ser meio repetitivo. Mas acredito, uma participação deles no futuro, sim. Desculpa eu ter me alongado na explicação, eu gostaria de saber o que você e o QG acham dessa minha ideia que tem muito para melhorar ainda. Pô, então melhora, porque vamos ver como a Guerma pode participar no futuro de acordo com essa analogia da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque é uma analogia interessante, mas acredito que como tu colocou aqui fica muito repetitivo. Dado o que aconteceu, o barra está acontecendo em Whole Cake. É isso, meus queridos! Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo você descobre como fazer o Oblu evaluir e de quebra entrar para o QG. Deixe seu like, assine o canal e clique no sininho para obter todas as notificações. Não se esquece do sorteio da camisa na fanpage do Oblu e até a próxima!